E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu e estamos aqui para os desafios da semana 2 da temporada 7 do Fortnite. Vamos lá, são 5 desafios lendários, 7 desafios épicos, mas antes eu quero pedir para você já deixa seu gostei e se você não é inscrito já se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Fortnite, beleza? Vamos lá, são bastante desafios aqui nessa temporada 7, como eu falei para vocês, 5 desafios lendários e 7 desafios épicos, beleza? Vamos lá, completar todos esses desafios aí, bora lá, vamos lá! Vamos lá pessoal, desafio lendário número 1, interaja com um objeto em bosque choroso, vamos lá, vamos encontrar esse objeto aqui em bosque choroso, vamos lá! Vamos lá, esse objeto fica aqui ó, vou mostrar para vocês a localização, está bem escondido aqui ó, esse objeto fica bem aqui ó, bem nesse local aqui ó, vou marcar aqui para vocês ó, ele fica bem aqui pessoal, onde que eu estou aqui ó, a tradução desse objeto eu não sei o certo, uma manivela, tipo um objeto, é um tronco, eu vou deixar a foto desse objeto aparecendo aí para vocês, beleza pessoal? Olha onde que eu estou aqui ó, estou aqui em bosque choroso, vou mostrar novamente a localização aqui onde eu estou ó, estou perto dessa ponte aqui ó, bem aqui ó, onde que eu estou ó, beleza pessoal? Aqui ó, vocês conseguem se localizar ali ó, tem aquele morro ali ó, tem aquele, a tirolesa ali, vocês vêm aqui ó, e o objeto vai estar aqui ó, vou deixar a foto aparecendo do objeto, beleza? Vamos para o próximo desafio lendário, vamos lá! Pessoal, desafio lendário número 2, entre em um scanner corporal, pessoal, os scanner corporal ficam aqui nessas bases ó, todas essas bases aqui tem várias bases ó, o scanner vai ficar aqui no canto, estou fazendo o desafio de forma antecipada ó, o scanner vai ficar aqui ó, vou mostrar para vocês aqui ó, bem aqui no canto, beleza pessoal? Pessoal, é, eu estou aqui numa base ó, nessa base aqui ó, como diz que eu estou aqui ó, mas você pode fazer esse desafio em qualquer outra base, pessoal, tem várias bases ó, aqui ó, tem mais uma base aqui ó, tem várias bases espalhadas pelo mapa inteiro, aqui é mais uma base, ó, aqui tem mais uma base aqui em cima ó, beleza pessoal? Você pode fazer esse desafio em todas as bases, é, que tem no jogo, beleza pessoal? Vou deixar a foto, é, desse scanner aparecendo para vocês aí, beleza? O scanner vai estar bem aqui ó, no canto aqui ó, beleza pessoal? Vou deixar a foto aí aparecendo para vocês aí, desse scanner aí que estão nas bases, nessas bases aí novas dos alienígenas, beleza pessoal? Vamos para o próximo desafio. Pessoal, desafio lendário número 3, fale com Rick Sanchez, recruta, moneta, perita ou forças especiais, beleza? São 5 personagens aí, mas eu acredito que tu precisa falar apenas com 3, vamos lá que eu vou mostrar para vocês a localização desses 5 personagens rapidão, vamos lá. Vamos lá pessoal, o Rick Sanchez fica aqui nessa base, o pessoal já deve saber né, a maioria já deve saber, é, o personagem Rick Sanchez fica aqui nessa base que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Peguei uma arma aqui ó, Rick Sanchez aqui, é só você conversar com ele aqui, olha onde que eu estou aqui ó, beleza pessoal? Estou bem aqui ó, vamos para o próximo personagem, vamos lá. Bom, vamos lá pessoal, mais um personagem aqui ó, rapidão aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, vamos lá, vamos entrar aqui ó, é, recruta aqui ó, só você falar com ela aqui ó, olha aí ó, vem de sniper lendário aqui ó, olha onde que eu estou aqui ó, nessa base aqui ó, esse desafio tudo nas bases aqui ó, beleza pessoal? Vamos para o próximo rapidão, vamos lá. Pessoal, moneta, a moneta está aqui pessoal, vamos lá, onde que eu estou aqui ó, vamos lá. É, a moneta está aqui ó, beleza? Aqui ó, a moneta é só você conversar com ela aqui ó, onde que eu estou aqui ó, estou aqui em parque, ah não, parque não é. Lago da preguiça, olha aqui onde eu estou ó, vou marcar aqui para vocês ó, beleza? Lago da preguiça, alguns já sabem onde a localização, beleza? Vamos para o próximo personagem, vamos lá. Bora pessoal, mais um personagem aqui ó, vamos lá. Mais um personagem aqui, vamos lá. Opa, entrei pelo teto, não tem problema aqui ó, perita aqui ó, perita, só você falar com ela aqui ó, beleza? Onde que eu estou aqui, mais uma base aqui ó, beleza? Aqui ó, mais uma base aqui. Vamos para o último personagem, vamos lá. Vamos lá pessoal, mais um personagem aqui, forças especiais aqui ó, ele está aqui ó, beleza? Aqui é só você falar com ele aqui ó, onde que eu estou aqui ó, estou bem aqui na toca do gato aqui ó, bem aqui ó, nossa, bem na entrada dessa caverna aqui ó, toca do gato aqui ó. Beleza pessoal, tem esses negócios aqui que a gente vai precisar também visitar ó, nas próximas missões aqui ó, esse símbolo aqui, beleza? Vamos para o próximo desafio, vamos lá. Bom pessoal, desafio número 4, cause dano com armas OI, 200 no total. Pessoal, armas OI você consegue nessas bases, todos os desafios estão passados nas bases ó, essas armas aqui ó, que eu estou usando aqui ó. Beleza pessoal, onde que eu estou aqui ó, estou nas bases aqui ó, estou numa base aqui ó, estou nessa base aqui ó. Beleza pessoal, você encontra em todas as bases, beleza pessoal? É aqui ó, tem essa aqui também ó, tem várias outras, beleza pessoal? Desafio lendário número 5, cause dano a um guarda OI. Esse aqui é muito simples pessoal, você consegue causar dano a guardas OI aqui nessas bases, olha onde que eu estou aqui ó, estou nessa base aqui ó. Tem várias bases espalhadas pelo jogo inteiro aqui ó, tem mais base aqui ó, deixa eu ver aqui, aqui tem mais uma base ó, aqui tem mais uma base ó, aqui tem mais uma aqui em pantano group ó. E todas essas bases aqui você consegue fazer, causar dano nesses guardas aí ó, aqui tem mais uma base ó, tem várias bases, aqui tem mais uma ó, tem várias bases espalhadas pelo jogo inteiro, beleza pessoal? É esses guardas aqui ó, que estão aqui andando aqui ó, eles ficam andando aqui nessas bases aqui ó, aqui tem um ó. Aí ó, ó, aí ó, beleza pessoal? Aqui ó, cause dano a guarda OI, beleza? Vamos para o próximo desafio. Desafio The Play Games. A gente tem uma meta de chegar a 10 mil inscritos até final do ano, eu sei que você quer completar os seus desafios, eu também quero completar o meu desafio de chegar a 10 mil inscritos. Então, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, para você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Fortnite e vamos junto completar os nossos desafios. Vamos lá! Bom pessoal, vamos para os desafios épicos. O primeiro desafio épico é Abra Baús em Complexo da Colheita ou em Lago da Preguiça. Desafio bem simples aí ó, aqui onde que eu tô, é Complexo da Colheita aqui na verdade né? Abra Baús aqui em Complexo da Colheita ou em Lago da Preguiça. Lago da Preguiça aqui ó, Lago da Preguiça, beleza? Desafio bem simples e fácil, não tem explicação. Só você abrir baú aí e tá de boa, beleza? Vamos para o próximo desafio, vamos lá. Bom, vamos lá pessoal. Desafio épico número 2. Cause dano com explosivo a oponentes ou a estrutura de oponentes, beleza pessoal? Você consegue causar dano aqui com essas granadas aqui ó, com esses explosivos aqui, com as granadas aqui no caso. Ou com a lança-foguete, com a bazuca aí ó, beleza pessoal? Desafio número 2. Desafio épico número 2. Cause dano com explosivos a oponentes ou a estruturas de oponentes, beleza? Eu recomendo você colocar Equipe Tumulto que você consegue fazer esse desafio de forma bem fácil e rápida, beleza? Vamos para o próximo desafio. Vamos lá pessoal. Desafio épico número 3. Colete latas de spray em parque agradável ou em doca desleixada. Vamos lá pessoal. Vou mostrar a localização certinho aqui para vocês. A primeira lata de spray aqui em parque agradável tá aqui ó. Tá nessa casa aqui ó. Tá bem no cantinho aqui ó. Bem aqui ó. Bem aqui do lado dessa bancada de ferramenta aqui. Eu vou mostrar aqui, eu vou marcar aqui para vocês. Vai estar bem aqui ó. Vou mostrar onde que eu tô ó. Onde que eu tô aqui. Eu tô bem nessa casa aqui ó. Beleza pessoal? Olha aqui onde que eu tô ó. Nessa casa aqui ó. Bem no canto aqui de parque agradável. Agora vamos para a segunda casa. Onde que tem mais uma lata de spray. Vamos lá. Bom pessoal. Nessa casa aqui ó. Vocês podem ver aqui. Nessa casa aqui tem mais uma lata de spray aqui ó. Ó. Já até deixei marcado aqui ó. Tem mais uma lata de spray aqui ó. Aqui também tem uma bancada de ferramenta aqui ó. E vai ter mais uma lata de spray aqui. Onde tá marcado de vermelho. Beleza pessoal? Olha a minha localização onde que eu tô. Tô bem aqui ó. Nessa casa aqui ó. Beleza? Tem uma aqui e uma aqui. Nas duas casas azul e aqui. Essa casa de teto azul aqui. Beleza? Vamos para o próximo desafio. Vamos lá. Vamos lá pessoal. Desafio número 4. Destrua equipamentos nas estações de satélite. 15 no total. É. Bom pessoal. Esse desafio aqui tá muito simples. É só vocês virem. É só vocês. Vocês virem aqui nessas bases aqui. E destruir o equipamento. Pessoal. Beleza? Desafio bem simples. É só vocês virem aqui. Ó. Tem um guarda aí. Vixe. Não tão simples assim né. O guarda agora vai me perseguir. É só você vir nessas bases aqui. E destruir o equipamento deles. Beleza pessoal? Só você entrar aqui ó. E quebrar os equipamentos deles aqui ó. Aqui ó. Só você vir aqui e quebrar os equipamentos aqui ó. 15 no total ó. Beleza? Aqui ó. Show de bola. Em qualquer base. É. Vou deixar marcado pra vocês aí. A localização dessas bases aí. É muito fácil. É muito simples ó. Só você vir aqui e quebrar todos os equipamentos das bases. Beleza? As bases estão espalhadas pelo jogo inteiro. Ó. Aqui tem mais uma aqui ó. Beleza? Vamos para o próximo desafio. Vamos lá. Vamos lá pessoal. Desafio número 5. Encontre uma parede pichada com grafite na hidroelétrica ou em toca do gato. Bom. Aqui está a hidroelétrica e a parede pichada está aqui embaixo. Tá bem fácil esse desafio. Bem tranquilo aqui ó. É esse local aqui ó. Beleza pessoal. Só você interagir aqui e pronto. Vamos para o próximo local também. Vamos mostrar pra onde que eu estou no mapa. Todo mundo sabe onde que é a hidroelétrica né. A hidroelétrica é aqui ó. Beleza? Vamos para o próximo local onde tem parede pichada também. Vamos lá. Bom pessoal. O próximo local onde tem parede pichada que nem eu falei pra vocês é aqui ó. Do lado daquele personagem ali ó. É aqui ó. Beleza? Aqui também tem ó. E aqui também tem ó. Parede pichada aqui. Estamos aqui em toca do gato. Aqui ó. Bem aqui ó. Nesse local aqui ó. Beleza? Do lado do personagem ali que eu falei pra vocês. Forças especiais. Beleza? Vamos para o próximo desafio. Vamos lá. Desafio épico número 6. Visite diferentes pontos denominados em uma única partida. 5 no total. Pontos denominados são todos os locais que tem nome no mapa. Beleza pessoal? Você pode visitar aqui por exemplo. Cidade da Cordilheira. Lago da Preguiça. Toca do Gato. Vila do Varejo. E Doca Desleixada. São 5 lugares. 5 locais no total. Beleza pessoal? Desafio bem tranquilo e fácil. Não tem mistério. Todos os locais que tem nome são pontos denominados. Beleza pessoal? Vamos para o próximo desafio. Vamos lá. Bom pessoal. Desafio número 7. Use uma espaçonave. Eu recomendo você vir nesses locais que tem fumaça azul aqui. É só você pegar uma espaçonave e usar. Não tem segredo nenhum aqui ó. Roubei a espaçonave ali do extraterrestre. Tem essa fumaça azul aí. Recomendo vocês ir nos lugares onde tem fumaça azul. Lá em Chaminé também tem fumaça azul. Lá vai ter uma espaçonave. Lá em Chaminé ó. Também recomendo para vocês ir nesses locais que estão com letras em Bordeaux né. Em roxo. Essas letras aqui ó. Tipo Vila do Varejo. Tipo Chaminé. Tipo Distrito Créptico aqui. São os locais onde que tem os OVNIs. Beleza pessoal? Onde tem os alienígenas extraterrestres. Beleza pessoal? E em todos os locais que tem fumaça azul. Também tem uma espaçonave. Uma espaçonave que pousou. Beleza pessoal? Lá no fundo também tem fumaça azul. Tem mais espaçonave que pousou. Beleza? O último desafio então é use uma espaçonave. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado. Que eu tenha contribuído para você completar todos os desafios da semana 2 da temporada 7 do Fortnite. Se eu te ajudei. Não se esquece de deixar seu gostei. Deixar seu comentário. Se você puder compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que também joga Fortnite. Eu vou ficar muito, muito feliz. Beleza pessoal? Obrigado a todos que assistiram até aqui.